E a gente começa o nosso programa hoje trazendo essa informação que você já sabe. Quem tem bichinho de estimação é muito apegado, né? E quando eles inventam de desaparecer, meu amigo, a gente fica numa preocupação, é doloroso, muito doloroso, quando eles desaparecem. Hoje você vai conhecer a dona Luzia, que tá procurando a gatinha dela, a bonitinha. A Gabriela Faria foi até a Ceilândia Norte pra tentar achar, né? Pra ajudar nessa busca aí da bonitinha. Bora ver? Bota a bonitinha na tela aí. Nem foi difícil, na verdade, achar a casa por causa dos cartazes aqui, ó, da gatinha. Uma gatinha branca, do rabo preto, olhos azuis, uma gatinha de estimação aqui, ó. Vários cartazes aqui pregados no portão, aqui também. A gatinha tem quanto tempo já? É, tem o quê? Foi dia 30 de julho, já tem uns, mais de 15 dias, né? É, mais de 15 dias, né? Como é que foi essa história? Ah, sim, eu vou falar a verdade. Aqui a gente dorme com as portas abertas, só fica na grave. E ela tava aí no sofá e aí, quando eu acordei por volta de 4 horas da manhã, eu fui ver, ela não tava mais. Agora, a dona Luzia, ela gosta tanto da gatinha, é uma gatinha de estimação, que ela tem tanto amor por ela, que a senhora contratou até um carro de som, né? Isso. Pra sair por aí, falando da gata, pra ver se alguém achou. Andando na cidade toda. E, ó, por sinal, o carro de som tá vindo ali, ó. E atenção, estamos à procura de uma gatinha branca do rabo preto, olhos azuis, tem umas manchas marrom no rosto e nas orelhas. Gratifica-se a quem encontrar. E aí, tudo bom? Como é que é seu nome? Edson. Edson, você costuma trabalhar assim? É normal o pessoal contratar o carro de som pra poder achar algum bichinho de estimação que perdeu? É normal. Sempre os pessoal contratam a gente pra divulgar, ver se acha mais rápido, né? E tem sucesso isso? A maioria acha, né? E a gente não tem muito disso, que quando as pessoas acham, os pessoal não entram em contato com a gente mais, né? Ou só não contratam mais o serviço. Aí você acha, achou, né? E eu não procurando mais, né? Essa daqui a senhora tava me contando que é gêmea da bonitinha. Gêmea da bonitinha. E ela procura... Uma gêmea ao contrário, né? Porque a bonitinha é branca do rabo preto. Aí ela... Ela é quase toda preta. Ela procura na casa todinha. E fica girando tudo, tudo, tudo. Procurando a irmãzinha. Ela é a Aris, que eu não gosto de aparecer na televisão. É meio tímida. Tem outra? Tem. É a Arisca também, ó. Não gosto de aparecer na televisão, não. Fofô, né? Essa senhora tem quanto tempo, essa? Tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos? E a outra irmã da bonitinha? Elas têm 8 meses. Tem esperança, César, de encontrar? Temos, sim. Temos muita esperança de encontrar, porque já tem um tempo que ela desapareceu e estamos preocupados, né? Temos medo de alguém ter feito mal a ela, alguma coisa, assim. Vocês já foram nos zonoses procurar? O que vocês já fizeram? Olha, no momento, o que nós fizemos foi colocar no site, na internet, pagar o carro de som, colocar o anúncio no carro de som, apregar cartazes como esse nos portos e os santinhos, que nós entregamos também. Eu não sei o que a senhora espera. Qual o recado que a senhora dá para o pessoal de casa que está te assistindo. Eu acho que quem estiver ouvindo, quem vê, que devolva-nos. A gente dá uma recompensa. Porque a gente está sofrendo muito. Principalmente eu. Eu chorei muito. Nossa. Para mim, para mim, é igual ao filho. Eu gosto muito dos animais. E vou ter mais. Se eu pudesse, eu protegia os animais do mundo inteiro. É porque eu não posso. Tadinha, né? Está triste a dona Luzia. Não é pelo menos. A gente se apega mesmo. Se apega e se apega mesmo. E nessas horas, a grande preocupação é entender, descobrir o paradeiro, né? Porque fica aquela preocupação. Será que está sofrendo na mão de quem está? Quem pegou? Quem está com a bonitinha aí? Está cuidando direitinho? Essa é a preocupação que fica. Será que se perdeu? Será que alguém levou para algum lugar e depois soltou? Muitas perguntas surgem. Quem ama o animalzinho de estimação, fica muito preocupado mesmo. É o caso da dona Luzia. Por isso, toda essa mobilização. E a gente pode participar também, ajudar, né? Você que tem animal de estimação, sabe o apego que a gente tem, né? A gente fica realmente muito próximo desses bichinhos que fazem parte da nossa rotina, da nossa casa, da nossa história. Olha, tem alguma notícia aí? Sabe de alguma coisa do paradeiro da bonitinha? Então, entra em contato com a dona Luzia e vou passar o telefone. É 9966-3940. Vou repetir esse número. 9966-3940 ou então 3371-1601. 3371-1601. O que você está aí invadindo o espaço aí? O que foi? Eu!